E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR, do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte. Nas alternativas a seguir demonstram-se quatro maneiras diferentes de associar cinco capacitores de mesmo valor de capacitância C. Assinale a alternativa que apresenta a associação com o menor valor de capacitância equivalente. E quando a gente está falando de capacitor, a capacitância equivalente se calcula de forma invertida a da resistência equivalente. Então, quando você tiver uma associação em série de capacitores, você vai utilizar a seguinte relação. A capacitância equivalente vai ser dada por essa expressão aqui. 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim por diante. Quando você tiver uma associação de capacitores em paralelo, você vai calcular a capacitância equivalente apenas somando o valor de cada capacitância. Então, você vai ficar somando C1 mais C2 mais C3 e assim por diante. Agora que a gente já sabe calcular a capacitância equivalente, a gente vai começar pelo primeiro circuito. O primeiro circuito vai ser o da letra A, o segundo vai ser o da letra B e assim por diante. Se você observar, no circuito A eu tenho três capacitores em série. Então, eu vou calcular o seguinte. Primeiro, eu vou calcular essa parte que está em série. E a gente vai ter o seguinte, a capacitância equivalente vai ser calculada assim. A gente vai ter 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C, que é o valor da primeira capacitância, mais 1 sobre C, mais 1 sobre C. Todos os capacitores têm o mesmo valor da capacitância, então a gente só vai repetindo os termos. E aí, o que você vai fazer? Vai somar isso aqui. Você vai ter uma soma de frações com o mesmo denominador. Você vai repetir o denominador e somar os numeradores. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, a nossa capacitância equivalente da parte de cima vai ser 3 sobre C, e aí você pode multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, você vai ter C vai ser igual a 3 vezes a capacitância equivalente. E aí você vai pegar esse 3 que está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo, e assim a capacitância equivalente vai ser igual a C sobre 3. Nessa parte de cima, então, eu posso substituir todos os capacitores por um único só de valor, C sobre 3. Eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui embaixo, só que para dar uma agilizada nessa resolução, porque a gente já vai ter que calcular ainda mais um montão de capacitância, eu posso te lembrar o seguinte, quando você tem uma associação em série onde todo mundo é igual, a capacitância equivalente vai ser o mesmo cálculo de quando você tem resistores em paralelo com o mesmo valor de resistência. Como assim? Quando você tinha lá resistores em paralelo, e todos eles tinham o mesmo valor, a resistência equivalente era dada por R sobre L. Só que quando você está falando de capacitor, e eles estão em série e são iguais, a fórmula vai ser parecida, vai ser a capacitância equivalente vai ser igual a C sobre L. E isso aqui vai ser muito útil para a gente, porque todos os capacitores vão ser iguais. Então, em vez de utilizar essa expressão grandona aqui que você tem, você pode usar aquela expressão de C é Q igual a C sobre L. Beleza? Então vamos continuar agora a nossa resolução com uma expressão muito mais simples. Vamos lá! Para essa parte de baixo você tem dois carinhas que estão em série, então a capacitância equivalente vai ser C sobre 2. E aí eu vou redesenhar esse circuito para ver como que ele fica. Eu tenho em cima um capacitor que vale C sobre 3, e aqui embaixo a gente vai ter um outro capacitor. E esse outro capacitor, ele vai valer C sobre 2. E eles estão em paralelo. Quando eles estão em paralelo, a gente só precisa somar os valores. Então a capacitância equivalente do primeiro circuito vai ser a soma de C sobre 3 mais C sobre 2. E aí eu vou usar o método da borboleta para a gente somar essas frações. Como assim, Luiz? Eu vou multiplicar esses denominadores. 3 vezes 2. E vou multiplicar cruzado. E assim a gente termina nossa soma de frações com denominadores diferentes. 2 vezes C, 2C. 3 vezes C, 3C. E assim a gente vai encontrar 5C sobre 6. É o primeiro valor de capacitância equivalente. Agora, gente, a gente vai para o segundo circuito de capacitores. E aí a gente já percebe de cara que a gente tem dois capacitores, dois conjuntos de capacitores em paralelo. E a capacitância equivalente é a soma. Vai ser a soma do primeiro capacitor mais a soma do segundo capacitor. Como eles têm valores iguais, vai ser C. E a gente vai ter 2C. Como esses dois conjuntos são idênticos, a gente pode trocar e redesenhar o circuito assim. A gente vai ter um único capacitor aqui, o capacitor do meio que a gente não mexeu, e o capacitor da ponta. O capacitor do comecinho, ele vale 2C, porque eu fiz o cálculo da capacitância equivalente, como eles estavam em paralelo, só somei, encontrei 2C. Esse carinha aqui a gente não mexeu, então ele continua valendo C. E esse carinha aqui, por ser igual ao primeiro, ele também vai valer 2C. Agora a gente tem três capacitores que estão em série, e a capacitância equivalente vai ser dada daquela primeira fórmula que eu escrevi lá no começo da questão. 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Fazendo a substituição, a gente vai ter 1 sobre 2C, mais 1 sobre C, mais 1 sobre 2C. E aí não se desespere, não pense em fazer MMC, olha com calma o teu problema, e você vai ver que você tem duas frações com o mesmo denominador, a gente pode somar essas duas frações, essa e essa aqui. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar o seguinte, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser soma de frações com o mesmo denominador, você repete o denominador e soma os numeradores, 1 mais 1, 2, mais o que sobrou, 1 sobre C3, você pode vir e simplificar, olha, que bonitinho. Vai ficar 1 sobre C mais 1 sobre C, e isso vai resultar em 2 sobre C. Dessa forma, você vai ter o seguinte, 1 sobre a capacitância equivalente tem que ser igual a 2 sobre C. Você pode multiplicar cruzado, e aí você vai descobrir que duas vezes a capacitância equivalente tem que ser igual a C, né? C vezes 1, C, 2 vezes a capacitância equivalente, vai dar isso aqui. Vou pegar esse 2 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo, e a gente vai encontrar que a capacitância equivalente desse segundo circuito vai ser exatamente C sobre 2. Vamos lá para o terceiro circuito agora. Falta pouco, né? Chegamos na metade do problema. Vamos fazer. Esse aqui já é um pouquinho mais tranquilo, porque a gente tem 3 capacitores que estão em paralelo, e quando eles estão em paralelo, a gente só precisa somar. A essa altura, você já deve saber somar as coisas, já falei a fórmula para você, você só precisa somar C mais C mais C, 3C. Aqui você tem dois capacitores em paralelo, você só precisa somar também, C mais C, 2C. Redesenhando essa figura, você vai ter um capacitor que vale 3C, e outro capacitor que vale 2C. E aí, você pode fazer a continha agora. Quando você tem capacitores, que estão em série, a expressão do cálculo vai ser 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre C1, que é o primeiro valor, que eu vou colocar aqui, 3C, mais 1 sobre C2. E o segundo valor vai ser 2C. E aí, a gente vai de novo somar essas frações que têm denominadores diferentes através do método da borboleta, multiplicando aqui os denominadores e depois multiplicando cruzado. a gente vai ter 3C com 2C vai dar 6C ao quadrado, 2C vezes 1, 2C, mais 3C vezes 1, 3C. E isso vai fazer com que a gente encontre 5C sobre 6C quadrado. Você pode simplificar aqui. Você vai encontrar 5 sobre 6C. Esse é o valor da capacitância equivalente. Você pode reescrever isso aqui para ver como fica. 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 5 sobre 6C. Vamos multiplicar cruzado. E assim a gente vai ter 6C é igual a 5 vezes a capacitância equivalente. Esse 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E você vai ter que a capacitância equivalente vai ser 6 quintos de C. Beleza? Esse 5 pegou, estava multiplicando, passou para baixo dividindo. E esse valor aqui é um dos poucos valores que a gente encontrou que é maior do que 1, porque o numerador é maior que o denominador. Aqui a gente encontrou C sobre 2, que vale meio C. E aqui a gente encontrou 5 sobre 6. Então, essa opção da letra C a gente já descarta que é um valor maior do que 1. Então, ele quer a menor capacitância, não é o que a gente está procurando. Vamos lá agora, vamos calcular o quarto circuito e último. E nesse quarto circuito a gente tem dois capacitores em série, aqui em cima e aqui embaixo, e todo mundo em paralelo. Para a parte que está em série, a gente vai utilizar aquela relação. 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre C1, que vale C, né? Todos esses carinhas inicialmente valem C, mais 1 sobre C2. Como eles estão em série, a gente usa essa relação. E a gente vai ter que 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a soma de fração com o mesmo denominador. A gente vai ter que equivalivalecer e a gente vai somar os numeradores. Então, a gente repetiu o denominador, somou os numeradores e agora a gente multiplica cruzado. Se a gente fizer essa continha, a gente vai encontrar C é igual a 2 sec, né? Que é a capacitância equivalente. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente encontra que a capacitância equivalente, ela vai ser C sobre 2. Então, tanto nessa primeira parte aqui, a gente encontrou C sobre 2, quanto na segunda parte aqui, a gente encontrou C sobre 2. Então, a gente pode substituir o nosso circuito pelos seguintes capacitores. Aqui a gente vai ter um capacitor que vai valer C sobre 2. Aqui embaixo, a gente tem um outro capacitor que vai valer C sobre 2. E no meio, um capacitor que vale C. Todos eles vão estar em paralelo. E agora, por todos eles estarem em paralelo, a gente pode calcular a capacitância equivalente, somando os valores. E aí você vai ter C sobre 2, mais C sobre 2, mais C. C sobre 2, gente, é a mesma coisa que meio C. Então, a gente vai ter meio C, mais meio C, mais C. E isso vai resultar em 2C. Esse valor é muito grande, ele é o maior valor que a gente encontrou. Então, ele já está descartado. Esse valor está descartado também. Esse valor aqui dá meio. E, gente, olha só, se você dividir 5 por 6, você vai encontrar aproximadamente 0,8333C. Então, o menor valor que a gente encontrou foi o meio C. Portanto, o nosso gabarito vai ser a letra B. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!